Eu o chamo pelo nome, sobre todo nome ele é, eu creio nesse nome. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder, em tudo e sobretudo. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder em tudo e sobretudo. Eu o chamo pelo nome, sobre todo nome ele é, eu creio nesse nome. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder em tudo e sobretudo. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder em tudo e sobretudo. Quando eu chamo esse nome, ele vem, o praque é para as correntes em alguém. Há poder no teu nome, Jesus, Jesus. Há um do amor, há um desejo, há uma chama ardendo em meu peito. Quando eu chamo o teu nome, Jesus, Jesus. Quando eu chamo esse nome, ele vem, ele vem, pra quebrar as correntes em alguém. Há poder no teu nome, Jesus, Jesus. Há um do amor, há um desejo, há uma chama ardendo em meu peito. Quando eu chamo o teu nome, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder em tudo e sobretudo. Esse nome tem poder em tudo e sobretudo.